Oi gente, eu sou a Gley e no vídeo de hoje vamos reagir a vídeos feios, feios do Natal, né gente? Alguns vídeos que não deram muito certo, versão Natalina, né? Valeu Natalina! Já até coloquei aqui o gorrinho, passei uma maquiagenzinha, um batom vermelho e vamos reagir a esse vídeo, gente. Gente, e quero desejar pra vocês um Feliz Natal, eu não sei se vai sair hoje o vídeo, um dia de Natal, quando vai sair o vídeo. Minha família tá aqui, então tô dando atenção pra todo mundo, mas vai sair esse vídeo. Então já deixa o like e se inscreve no canal pra me ajudar, tá bom? Então, bora lá! Olha o rabinho Caraca, ai! Nossa, cara! Ela tá com medo, tá? Com medo do Papai Noel? Caraca, a gente tá com a mulher, meu Deus do céu! Olha só a luva, cara! Essa é a luva! Olha aí, a luva! A luva aqui, Lulu, pobre! Aí, gatos, né? Não dá pra ter... Não dá pra ter a decoração de Natal se você tem gatos, tá, gente? Não dá, não. Piscina open! O que é isso, cara? Um olho? Sonny, o que você tá fazendo? Aí, tô vendo? Aí, aí! Não dá, cara! Não dá, cara! Isso é... Oh, meu Deus do céu! Isso me assustou! Ai, caraca! Ai, quer fazer aqueles videozinhos? Aquela mãozinha? Isso que dá, cara! Aí! Ai, meu Deus do céu, cara! Aí! Aí, aí, ó, 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 ó! Não deu certo, não, Papai Noel! Papai Noel, o que? É surfista? O que é isso? O que é isso, gente? Aí, mais um gatinho. Fazendo gatices. Ai, pô! Adivinha! Olha lá, cara! Até eu me desci, cara! Eita, tia! Caraca! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que é isso? Oh, meu Deus! É tudo por causa de uma almofada de queijo? É uma almofada de queijo? Isso aí? O que é isso? É o chapéu! É o chapéu? Olha o droguinho! E já era, e já foi. E... O que é isso, gente? Olha, mais um papel Noel! Ai, 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 ai! Eita! Eita! Caraca! Não vai dar certo, não! Não vai dar certo, não! Não vai dar certo isso aí, não! Valeu? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O outro gifo é engraçado! O outro gifo é engraçado! Mais um presente! Da senhora, da tia! O que será? Mais fraia? Ah, que susto, pô! Não, eu não se esperava por isso, cara! Gente, o que é isso? Que susto, cara! Obrigada! Bem-vindo! A TV? Você tem que colocar isso aí? Hum, hum! Ai, animal, cara! Que animal! Meu Deus do céu, gente! Não tem paciência pra isso, não! Cara! Por favor! Por favor! Por favor, não estou te pedindo! Froyer, faça o flávio! Faça! Oh, meu! Deus do céu! Você comeu esse ornamento? Eu estou aqui! O que é tudo isso? Você comeu tudo isso também? O que eles fizeram aí, gente? A gente fez isso, verdadeiro! É com a peruca e tudo! Aqui! 3, 2, 1! Nossa! Se fazer graça! Oh, meu Deus do céu! Cuidado, cuidado, gente! Ué? O que é isso? Ah, pobre, de verdade, não, né? Oh, meu Deus do céu! Acho que é! Deve ser na Austrália, isso aí! Ah, que susto, porra! Caraca! Tadinho, tadinho! Eu não sou, gente! Sério, você tem que se importar! É muito susto, cara! Gente, eu sou uma luta susto, hoje em dia! O que você está fazendo lá? O que você está fazendo lá? Ah, meu filho, que bonitinho, cara! Que trágio, olha bonitinho! Você pode voltar agora? O trágio, olha bonitinho, cara! Olha a merda! Oh, 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 oh! Vai derrubar tudo do chão ali! Ah, isso é a árvore mesmo, de verdade, né? Lá fora eles usam muito, as árvores de verdade, né? Lá fora, né? Estados Unidos, outros países, né? Então, eu acho que você pode virar uma luta! Eita! Ah, isso é um exercício, não! Aí, aí, ó, ó, ó! Aí, começa assim, só joga na bolinha! Eu sei, uma vez! Hum, ó, a merda, a merda! Ai, ai, cox, dela, o cox, bateu! Ai! Aí, ó, ó, olha só! Até agora, mano, nenhum derrubou a árvore de natal! Nenhum gato derrubou a árvore de natal! Vamos ver se isso aí... O que vai acontecer, ó! Mas não aconteceu nada! Ó, ó, olha só! Olha só! Ai, 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 gente! Meu Deus do céu, cara! Nenhum gato! Eu nunca tive, gente, árvore de natal, assim, grandona! Nunca tive! E quando eu ia pra minha tia, que nem era tia de sangue, lá, né, que tinham condições, então tinha as árvores, grande pra caraca! Pô, bem estilo... Olha, decoração bonita, natal! Olha, é muito legal! Muito legal! Mas árvore grandona, assim, nunca tive! Nenhum gato! Esse ano, não tem árvore de natal, nem enfeite, nada aqui, não! Entendeu? Só a ceia... E o sol! Eu odeio esse gato! Olha o gato lá atrás! Olha o olho dele! Vira ali, gente! Olha! Olha o pisca-pisca! Olha lá! Olha lá o pisca-pisca! Pisca, cat! Esse gato! Ah, deve ser fio, né? Surpresa, né? Hum, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Que que isso, gente? Ai! Meu Deus do céu! Deixa eu bater a cabeça ali! Ai, 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 derrubou! Olha, olha, derrubou! Olha, olha, olha lá! Não bateu a cabeça ali, não, né? Perigo, gente! Ai, ó! Agora derrubou! Ah, mas já tá! Olha a água, lezinha! Olha a água, lezinha! Aí! Cara, isso aí, cara! É um perigo do caraca, mano! Esse negócio aí! O que você tem que dizer para você? Agora eu vi o tempo que é esse vídeo, 25 minutos de vídeo, gente! Nem sei se eu vou gravar isso tudo, não! Acho que eu vou dar um corte aqui, porque tem muito grande vídeo! É? É melhor? 10 minutinhos, tá bom! Eita! Esse negócio não dá certo, cara! E quickly get on your right foot! Ai, ai! Essa caraca! Foi junto! De novo esse negócio! Ai, gente! Isso, gente! Você ganhou a criança, cara! Isso! Então, Austin, eu comprei um árbitro, e isso é o que é suposto de olhar! Expectativa Realidade! Que cara, que decepção, cara! Aí eu ia ficar assim para o Natal! Olha lá, montão de árbitros, natural! É com as árbitros naturais lá de fora! Sim! Criança! É o que? Vamos ver! Awww, que brinquinhos, né? Definitivamente vai ficar assim! Pegou de presente! Aí! Mais um gato urbano, agora você foi grande! O que? Não, avô! Eu vou pegar um gato? O que? Awww! Que coisa bonitinha! Awww, gente! Que coisa bonitinha! Awww, de gabbro e a senhora, eu vou pegar um cachorrinho! Awww! 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 Salsichinha! Ó, parece que ia estourar! Aí, de novo! Vai lá! Lá ele, ó! Mais uma vez, ó! Mais fácil tu entrar aí dentro! Vai pegar para poder entrar dentro e fazer de cama! Awww! Awww! Ah, do meu deus do céu! Caiu, não, né? Opa! Awww! Opa! Essa aqui já trouxe. Awww! Awww! Ela está indo! Já foi! Awww! 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 é um boneco? isso aqui é um boneco, né? Que pior pessoa, gente! Olha aí! Caraca senhora, meu querido! Caraca! Ai gente, que saudade do meu Hummer, você viu? Oh, meu Deus! O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Um, dois, três, vai! Ai, inteligência, né? Quer fazer peripécias? Ai, ó, 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 ó Olha lá, olha lá, tá se equilibrando, ó Vai, vai, ai, ai, ai Vai cair, cara, vai cair! Ai, meu Deus do céu Ó Ó Ah, meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, de quem tá gostoso? tá gostoso? Fua! O que eu disse? Cata, cata, cata O que você está com fio? That's awesome 4, 3, 2, 1 O que você está com fio? O que você está com fio? Oh, eu estou com fio 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 Jamin Você está brincando? Eu estou com fio O que é isso? O que é isso? Eu estou com fio Honestamente Ele está achando que a gente estava vendo te dividindo Tadinho O que ele ganhou? O que ele ganhou? Você está brincando? Você está brincando? Realmente? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Realmente, realmente, realmente Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que é isso? Olha, olha, olha Olha, olha Eita gente! Eu estou com fio Olha, olha vocês tiveram aquele cachorrinho que ele é coisa assim ó lá que ela tinha na China tinha depois ele dá cambalhota é o brinquedo dos anos 90 cara eu tive é tipo isso aí só que ele fica latindo eu vou dar cambalhota aí mais um pegar o negocinho da árvore deve achar que é de cidade ó ó ó ó o gatinho ó 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 o que que é isso? o que é isso? é um hamster? o que que é isso gente? acho que é um hamster gente voou um porquinho da índia ai meu deus do céu gente ai meu deus do céu ai ó ai fazendo arte ó ó ó ó olha ele ó a cara dele cuidado meu tio cuidado cara cuidado porra é isso ó mais um presente é uma air fraya isso ai ai gente eu queria todo ganhar uma air fraya queria um mupi também um mupi uma air fraya ai gente queria um robô inspirador também ai gente tinha uma natal pra mim aqui o mais importante foi família reunida gente hoje em dia é tão difícil tão difícil gente hoje em dia as pessoas estão sabe família entre aspas né tipo porque família não é só quem é do mesmo sangue entendeu minha família mesmo minha sogra meu sogro meu esposo minha cunhada entendeu meu tio não veio né minha mãe vou passar com meu tio mas cara isso é mais importante as pessoas que se importam com você tá do seu lado é o presente mais mais importante do natal e também a comemoração nascimento de jesus né é isso mas é bom se ganhar um presente é bom não é dar um presente também ganhar é bom né gente mas aqui no brasil querida só para que tem um dinheirinho guardado o ano todo poder dar um presente natal decente para a pessoa e a pessoa também receber né enfim é isso gente eu não ganhei nada assim de presente assim sabe mas o meu maior presente foi isso foi um natal maravilhoso né que meus sonhos estão aqui né e tá sendo ótimo né tá sendo ótimo é e aí eu vou encerrar por aqui e as pessoas acabam vocês não acabam assistindo meu vídeo tá muito longo tá bom então vou encerrar por aqui tá bom eita eita melhor aí mais um gatinho maldita cara que ó de cara dessa árvore ó susto cara então é isso gente vou fechar aqui e é isso gente esse aqui é o vídeo de hoje o especial de natal react né react de natal para vocês espero que tenham gostado vou deixar o link do vídeo original se vocês quiserem assistir o vídeo todo tá isso não não vai como eu disse ficar muito grande e vocês nem vão acabar assistindo tá bom e é isso gente feliz natal para vocês tá feliz natal muita saúde muita paz para vocês aproveitem com a família tá bom e é isso gente agradeçam agradeçam agradeço né a vida de vocês e o que vocês têm gente é mais importante que você não seja pouco agradeça gente entendeu pedir não adianta só pedir tem que agradecer né então é isso gente até o próximo vídeo eu não sei se vou fazer algum vídeo ano novo eu não sei não sei não sei gente como vai ser meu novo talvez se eu quiser talvez talvez eu tento gravar um vlog ano novo tá bom aí vou postar aqui para vocês quiser assistir vai me ajudar né que o meu canal precisa das horas ainda para poder monetizar e vocês vão me ajudar né é isso então até o próximo vídeo gente beijos beijos e assiste os outros vídeos do canal também eles vão assistir os outros vídeos tá bom e até a próxima o beijos e aí o 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